Diário do Brasil.com Não, eu dentro de um cassino Em Ushuaia Pira E aí é o seguinte, né Eu fico imaginando os caras que Perdem dinheiro aqui em uma hora O que eu precisaria pra minha expedição Inteira, né, cara Que coisa é o ser humano Paciência, cada um se diverte como que é Se o cara tem grana, o problema é dele Não cabe a nós julgarmos ninguém Que bonito, né, cara É a cultura, né A regionalidade local é o que eu sempre falo É rico Isso enriquece o seu espírito, cara Saia do seu sofá Viva a vida Isso é Ushuaia É cultura É o mundo Que louco, cara Chega a arrepiar isso Olá, amigo Diga, olá para o Brasil Para o Brasil É um prazer Muito obrigado 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 180 pesos Não dá não Acabou Aqui é o seguinte, mano É turismo, mano Você tem grana Você passeia na rua E vê coisas lindas assim, ó E eu vou manter a sua vida 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 A CIDADE NO BRASIL